Marcos André, o nosso Vampeta. E aí, Vamp? Boa tarde, Vampeta. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Jovem. Diferente do Bruno. Vamos falar de carnaval também. Vamos falar de carnaval? Carnaval. Já que você quer falar de carnaval, o que você poderia dizer sobre essas imagens? Frente e dá uma sambadinha pra gente. Carnaval. Que delícia. Para quem não tem a imagem, Vampeta no programa da Eliana sambando de salto alto. Sapato prateado. Divertido. Valeu 10 quilos de ocato. E divertido. Que isso! Saia e sapato de salto alto. Vale a pena pra você chegar em casa depois e clicar aí nas redes sociais da Jovem Pan e ver Vampeta de salto alto, hein? Aquele salto bitelão, hein? Carnaval. Quer falar de carnaval? Por favor, Marcos André. As imagens de ali já dizem, carnaval. Que coisa ridícula, hein, Bruno Prado? Ele falou que ganhou uma grana, pelo menos. Peguei um qualquer ali, já deu pra pagar metade de opção. Você pega um qualquer ali, mas você tem que negar, sumir com as imagens. Eu não tô nem aí, nasci nu e tô vestido. Vampeta não tem essa, né? Mas não nasceu de salto, campeão. Não sei se minha mãe tava no dia, né? Vampeta não tem essa, né? Vampeta já saiu pelado em revista, já deu cambalhota lá em Brasília. Não tem, Vampeta não tem, não esconde as coisas. Não tem as histórias. A galera tá vibrando aqui no chat da Jovem Pan, viu? Davi Luiz e Stallone. Você postando foto do Fausto Favaro. Do Cavalcante. O que você mandou do Fausto aí do canal? André Estrela. Tem que botar do Fausto aí também, senhor. Pra todo mundo que tá escrevendo aqui, Sidney Lima, Johnny James, Edson Alves. Pra todo mundo que participa aqui no YouTube, no chat da Jovem Pan, se deliciando com as imagens do Vampeta no Carnaval.